O vazamento de petróleo contamina o rio Cubatão, preocupa autoridades ambientais e põe a defesa civil da cidade em alerta. Equipes da Transpetro passaram o dia tentando conter os estragos provocados por este acidente ambiental. Barreiras de contenção e outras com material que absorve o óleo foram colocadas em alguns pontos do rio Cubatão. Mangueiras também são usadas para sugar o produto que vazou. Mas ao longo do rio é possível ver que mesmo assim o óleo está se espalhando. Segundo a CETESB, ainda não é possível calcular a quantidade de petróleo que vazou, mas a extensão foi grande. Nossos técnicos percorreram de barco para verificar qual a extensão do dano causado com iridescência, com placas de óleo. Chegamos à conclusão que pelo menos 5 quilômetros de extensão foram atingidos. E a partir dessa identificação nós estamos exigindo da Transpetro que faça toda a limpeza, tanto da margem do rio, quanto dos pontos identificados por nós. O gerente da CETESB de Cubatão mostra as fotos da tubulação onde houve o vazamento. Uma ruptura numa tubulação de transferência de petróleo, encheu todo o volume de uma das caixas, uma outra caixa do lado também extravasou e atingiu o sistema de drenagem de água pluvial vindo a atingir também o rio Cubatão. A empresa não tinha nenhum sistema de contenção desse possível vazamento? Não, na verdade existe, no meio desse trajeto existe uma comporta, a comporta, segundo informações lá, ela estava fechada, só que não estanque. Então por conta disso você tinha alguns centímetros de passagem de produto. Assim que os trabalhos de limpeza do rio forem concluídos, a companhia ambiental vai calcular a multa que deve ser aplicada à empresa. Teve dano, teve reclamação, acionamento de defesa civil do município, nosso atendimento de emergência, então se juntados todos esses fatores com certeza nós teremos uma autuação. O coordenador da defesa civil de Cubatão diz que há uma preocupação com os moradores do bairro Santa Tereza. Porque as casas são bem próximas mais do rio, elas estão bem próximas, então o que me preocupa mais é ali. Eu já fui lá hoje, eu mesmo pessoalmente já fui lá três vezes já hoje. Nós vamos estar acompanhando qualquer problema que os moradores sentirem algum odor, assim, eles liguem para a defesa civil através da linha 199. Nós estamos aí 24 horas. E a gente continua falando desse assunto com a repórter Fabiana Faria. Boa noite Fabiana, esse vazamento comprometeu o abastecimento de água aí em Cubatão? Boa noite Melissa, boa noite a todos que nos acompanham. É do Rio Cubatão que a estação de tratamento de água da cidade é abastecida e é feita também a transferência para outros dois municípios, Santos e São Vicente. Por precaução hoje, por várias horas, a CETESB reduziu o volume de água tratada aqui para garantir a qualidade do produto. Pela manhã, a companhia chegou inclusive a pedir para que a população economizasse porque existia o risco de faltar água. Houve uma baixa pressão no volume desse fornecimento e a situação só deve ser normalizada durante a madrugada. A limpeza do rio vai continuar por aqui. A gente vê nesse ponto aqui, olha, chegaram agora há pouco aqui, alguns refletores vão ser acionados daqui a pouco por um gerador que também já está aqui. E a gente acompanha ali embaixo, olha, as equipes já estão aqui, segundo a CETESB vão ser preciso, no mínimo, mais dois dias de trabalho para poder fazer toda essa limpeza. Em nota enviada à nossa redação, a Transpetro informou que assim que o vazamento foi identificado, todas as medidas foram adotadas para diminuir os impactos. Disse também que as autoridades competentes foram logo avisadas, que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas e que o terminal opera normalmente. Melissa. Obrigada, Fabiana.